É o escala, a mais de bala Tá vendo o bicho? Banda pra ela, né? Trajadajado de siu, ei De cordinha de prata Ela me vê na boca Fica toda molhada Dropada, NG Faz o trabalho perfeito Não vou te levar pra casa Eu vou te comer no bicho Ela tá querendo Ela hoje quer ganhar, vai! Fica de quatro no peito O TJ vai te porra Fica de quatro no peito Que o TJ vai te porra Fica de quatro no peito O TJ vai te porra Vai te porra, vai te porra, vai te porra Vai te porra, vai te porra, vai te porra Vai te porra, vai te porra, vai te porra Vai te porra, vai te porra, vai te porra Vai te porra, vai te porra, vai te porra Vai te porra, vai te porra, vai te porra Vai te porra, vai te porra Vai te porra, vai te porra, vai te porra Vai te porra, vai te porra, vai te porra Vai te porra, vai te porra, vai te porra Vai te porra, vai te porra, vai te porra Vai, tacataca, você tá pra cu Tá vindo o beat, solta o grave, vai Trajado, de siu ei, de cordinha de prata Ela me vê na boca, fica toda molhada Dropada, NG, faz o trabalho perfeito Não vou te levar pra casa, eu vou te comer no beijo Ela tá querendo, ela hoje quer ganhar, vai Fica de quarto no beco, o TJ vai te empurrar Aí aquelas piranha que é foda, aquelas piranha que gosta de dar Fica de quarto que eu vou te empurrar Quando eu pego, quando eu pego, quando eu papagaio Fica de quarto que eu vou te empurrar Fica de quarto que eu vou te empurrar Fica de quarto que eu vou te empurrar Acesse agora no YouTube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratype!